Bom dia, bom dia. Tem alguém aí já? Deixa eu ver aqui, acho que assim fica melhor. Senhor, eu vou fazer esse transbordo hoje. Esse transbordo é para ti, Senhor. Senhor, eu vou fazer esse transbordo hoje. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto